FUCO POP INTO CANAL 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 Oi pessoal Como estão com vocês Eu sou a Inca Eu sou a Anitta E hoje a gente está aqui para gravar um vídeo Chegou Estas aqui são TODOS TERROR Gente então nós vamos mostrar para vocês Gente esse é o Fred Gruber É o 8 bytes É um especial de terror hoje Tá pessoal Muito bonito Olha ele parece um Minecraft Quem que é esse filho? É o Omicat Fred Gruber Ó pessoal Parece um Omicat Muito lindo gente É que esse é a versão 8 bytes Ele parece realmente Ele lembra um Minecraft É Gente essa daqui É a Rega Do Exorcista Isso E ela é muito linda Olha ela é muito linda Meu Deus eu estou doida Ela não é muito linda não Essa é ela Gente como você pode ver Aparece até o vômito dela Que horror Parece a corda né Que eu acho que Ela é amarrada na cama Olha parece a corda gente É muito terror Assustadora Muito bonita Agora Agora a gente tem O Aníbal O Aníbal E ele é bonitinho até Só que ele está amarrado Parece aqueles carrinhos De levar para o jogo de cabeça É na camisa de força Muito legal gente Agora Oi pessoal Hoje está de noite pessoal na minha casa Olha gente A Rega O Fred Grua Agora eu vou mostrar Anabelle para vocês Anabelle Gente Ela vem com esse risco no olho E o outro é normal Tinha que ser de terror né Anabelle gente Olha os detalhes do vestido dela gente A trança do cabelo Ela está com a cara branca né Ela está com a cara branca né Mãe Detalhe do olho Do rosto As trancinhas dela Gente Agora eu vou mostrar para vocês O Jason Olha como é que ele é gente Ele tem uns furos Assustador Olha aqui o cabelinho dele O facão é mole ó É um material flexível né Olha aqui Eu não sei se vocês conseguem ver gente Mas atrás da camisa dele É rasgada Olha Dá para ver sim Ficou legal Pessoal Agora eu vou matar Eu vou matar esse primeiro Depois Eu não mato nada Gente Agora eu vou mostrar o Chucky Ele é super bonitinho A roupinha Mas ele Ele podia estar sem a faca E sem esses cortes Ah no rosto Ele é bem fofinho gente Ô Lisa Minha mãe tem Não tem Realmente Esse é o Chucky gente Gente Eu vou mostrar para vocês O Michael Myers Michael Myers E como é que ele é Olha o cabelo dele Olha a máscara Muito legal Muito legal A faca com sangue já né É A faca dele é meio molinha gente É mole Bem legal Vinícius Mãe Mãe Cadê esse cara? Oi pessoal Pessoal espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar só a chuva de like Se inscrever no canal E acionar o sininho Para não perder nenhum vídeo nosso Olha a careta Olha a careta Se inscrever no canal Para ficar legal Como que é Henrico? Se inscrever no canal para ficar legal pessoal Se inscrever no canal para ficar legal pessoal Rimou Pessoal então é isso Espero que vocês tenham gostado de hoje Os Funkos Pops são de terror Para quem gosta de filmes de terror E todos estarão disponíveis no site MiriamPops.com.br Não esqueçam gente Deixe seu like Se inscreva no canal E os interessados é só procurarem O site MiriamPops.com.br Tchau galera Tchau galera